Durante a votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, o vereador Ivan Moraes defendeu uma emenda apresentada por ele que inclui a redução de danos na política municipal sobre drogas. A gente entende, vossas excelências, que a política sobre drogas, ela é uma política que ela pode ser muito benéfica ou pode ser muito prejudicial à sociedade. Então você deixar tudo em aberto, tudo em aberto não quer dizer nada, porque tudo em aberto quer dizer que a Prefeitura poderá fazer absolutamente qualquer coisa que a Prefeitura entenda que é política sobre drogas. E nós sabemos que, como a gente está falando de dinheiro, existem interesses proibicionistas, diversos do interesse da população em geral, que atuam nesse sentido. É o dinheiro da Prefeitura que precisa ir para campanhas educativas, que precisa ir para ações, que vão fazer com que as pessoas compreendam os danos causados pelo uso abusivo das substâncias, e que possam reverter esses danos em atividades que podem ser beneficiais das pessoas e não gastar o nosso dinheiro. Lembra que eu estou falando de dinheiro? É para promover políticas que vão deixar as pessoas privadas de liberdade, por exemplo, em lugares que muitas vezes a saúde não é levada tão em conta. Então o que a gente está dizendo é apenas isso. Eu reafirmo essa nossa emenda. Gostaria que a gente pudesse manter o parecer no sentido de deixar com que essa emenda permaneça aprovada e a gente possa ter o entendimento de que uma política sobre drogas da cidade do Recife precisa ser focada nas pessoas, em suas liberdades, em sua autonomia. A emenda foi rejeitada em plenário por 28 votos a 10. Já a LDO foi aprovada em duas votações e segue para a sanção do Executivo.